A Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios anunciou que os funcionários da instituição devem entrar em greve a partir do dia 18 de agosto. De acordo com a Federação, a Fintech, o motivo da paralisação tem a ver com os 70 direitos dos trabalhadores que foram revogados, como por exemplo os 30% do adicional de risco, o auxílio creche. Grande parte da população entende o anúncio da greve, mas há quem se sinta prejudicado também. Prejudica um pouco, porque a gente depende dos Correios para vários serviços e se fechar vai ficar meio complicado. Se eles querem fazer greve é porque está precisando, se não, ninguém dá nem de saber não. A Federação publicou ainda em seu site uma nota dizendo que a empresa, abre aspas, não apresentou nenhuma contraproposta à pauta de negociações enviada pela categoria e que também não cumpre as medidas mínimas de segurança à saúde do trabalhador, fecha aspas. A categoria reivindica ainda o aumento salarial e a manutenção dos benefícios para os funcionários dos Correios de todo o Brasil. Eu conversei ainda com um funcionário da agência de Nova Mutum e ele confirmou para a nossa equipe que esta unidade deve sim aderir à paralisação, já que as condições de trabalho estão bastante difíceis.